O que é isso? E aí O que é que você viu? Música 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 Não sei. Porque é só um sol. E tem que vermelho. Nós não temos que vermelho. Se vermelho, eu quero vermelho. A banha é mais fresca. É muito legal. Tem que vermelho. Eu quero vermelho. Não há nada. Eu vou te mostrar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Dernote... Agora, eu vou te dar. Li Yu... Eu vou ver com as coisas do mundo do mundo. E aí A gente tem que fazer isso. Eu quero pedir a Aedras. Eu vou pedir a sua ajuda. Eu vou pedir a sua ajuda. Então, eu vou fazer a sua ajuda. Eu tenho um problema. Se não tiveram dúvida, não é? É isso aí, jogador. É isso aí, jogador. Para fazer eles, para que eles não vengança. Não, não é? Ele não tem nada. Ele é assim, cara. Ele não tem nada. Ele é assim que ele não tem nada. Ele não tem nada de ver se. Ainda não se devia ser capaz de ter o que você não vai afetar. Sim. O que você faz o que você não faz o que você faz? Ok. Ainda não tem que ter o que você faz. Você não pode ter o que você faz o que você faz. ... ... ... ... ... ... Valeu. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Arraune陛下, eu vou te dar uma olhada para você. Eu vou te dar uma olhada para você. Oi, oi! Eu vou te dar uma olhada para você. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei se você não tem que vergonha. É uma coisa que tem que vergonha. Você tem que vergonha, Godfather. Você quer fazer um campo de um dos trabalhos. Você quer vergonha. O que é isso? O que é isso? Sim. O meu irmão, você pode me dar o seu poder? Você pode me dar o seu poder? Obrigado por assistir. Então, vamos fazer a preparação. Todos, vamos fazer o seu avião. O que é isso? Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Obrigado. O que é isso? O que é isso? Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL O que é... o que é o desejo? Mas o que é o desejo? O que é o desejo? 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 O desejo é o próximo o desejo? O que é isso? Você... ... ... ... ... ... ... ... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou! Eu sou tudo... ...lizou... Lando... Você é o fogo de fogo. O que é o que é a verdade? O que é isso? Rondon, você também vem aqui. E aí, você tem que esperar e ver se você já vai. E aí... Eu acho que está esperando. Vão para a frente. Você está esperando. E aí... E aí... E aí... O que foi que fez isso? O que foi que fez isso? O que foi que fez isso? E aí E aí E aí E aí E aí Não há caminho para ir. Vamos lá. O que é isso? E aí Eu acho que você conhece o seu pai. O que você deve ter que guardar? Você deve ter que guardar. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah? Ah? Ah... Ahnô? O que é isso? Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. O que é que é isso? Ação! 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 Vou lá, ação! 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 Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá para o jogo. Eu... eu estou aqui. Não vou. Ok, então eu vou deixar. 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 E aí E aí E aí Eu sou E aí E aí Então, se você gostou? E aí E aí E aí O xa ver se mas láになり E aí Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Valeu! Então, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Não é isso, mas eu vou começar a partir de lá. Olha só que eu acabei de fazer, mas eu vou começar a ter um jogo. Está bem, eu vou começar a ter de lá. Não, não vou ser. Então, vamos lá. O que é isso? Tchau, tchau. . . . . . . . . . O que você escolheu? Você também se tornou mais forte. O que você se torneu com ele? O que você se torneu? Eu não sei se você não tem nada, mas você não tem nada. O que é isso? E aí E aí E aí E aí Então, eu vou usar aqui. Eu não vou usar a minha casa. Eu não vou usar a minha casa. Eu estava me derrindo a minha casa. Foi você! Minha irmã... Eu... Você está perto de você? Eu acho que você está chegando perto de mim. Eu acho que você está escolhendo. Você pode me dar o seu poder. Eu vou te dar o seu poder. Eu vou te dar o seu poder. Eu vou te dar o seu poder. Se inscreva no canal. Não, não, não. Amém. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Eu não posso usar essa coisa. Se você tem que lutar de uma equipa, você tem que se liberar-se. O que você tem que se liberar? Eu vou fazer isso. Bem, a direção é a verdadeira, para que eu tenha esperança. Você tem que ser um tiro. Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Mas você quer que eu tenha que segure o jogo. Mas eu acho que eu tenho que segure o jogo. Na verdade, eu tenho que ir embora. E aí eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. Ainda não é isso? Eu vou te dar de novo! Você vai me ajudar! Eu vou te guardar! Você vai te dar de novo! Não é isso? Sim, então você vai me ajudar! Ele vai me ajudar! Eu vou te dar de novo! Obrigada por assistir! Bem, vamos lá! Então, vamos lá. O que é isso? Certo... Se inscreva no canal. Ainda não é meu prazo! Eu sou eu que sou um prazo! Tio! O que é que eu faço? O que é que eu faço? Seu prazo! Você está tudo bem! Eu não tenho para o que é isso! É isso! Ainda não é o que você está, cara! O que você está fazendo? Não tem problema mesmo. Agora vai! Acho que não. Vamos! Isso é meu poder! Lá é muito forte. Isso! Temos que não ser bem. O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vou aqui! Oncremperar! Uhut! Não, 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 não. O que você quer que seja todo? Ei, eu não tenho nada disso Eu não tenho nada de matar a tua voz Isso, eu não tenho nada de matar a tua voz Eu não tenho nada de matar a tua voz Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom dia, pessoal. Eu acho que é isso. Então, não é verdade? O que eu tenho? Que um pouco? Apenas não é uma chance de matar a esquina. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Certo que eu vou me dar uma pena... ... 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 É isso aí. Então, vamos lá, vamos lá. Essa é a chance, mas eu vou jogar na verdadeira... A gente vai jogar no B. Se... A B. Que não fosse o B. Estamos juntos, e aí? Pelo menos! Não, 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 não. Então, vamos lá, vamos lá. E aí 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 Então, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. E aí Não é isso? É isso? Não é isso? Não é isso? Então, vamos lá. E aí E aí E aí A coisa mais rápida... A coisa mais rápida... Percebida... O que é a cara que seu corpo está falando... É um jogo que pode ficar bem... Mas não é pra cá, então... Então... A coisa mais rápida... Não é pra você ter uma questão... Vão ser bem... É uma coisa mais rápida... É um jogo que eu tenho. E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. Estou no clima de São um ódio Estouago em uma força Deshumou ... ... ... ... ... Tchau, tchau. E aí 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 O que é isso? Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?